Sejam muito bem-vindos. Como diz Romualdo, nós estamos sendo assistidos por uma plateia imensa. Nós temos, quanto Rui? 5 mil? Nós temos quase que 5 mil pessoas ao vivo nos assistindo aqui. Então, nosso evento é para o mundo, para os planetas, como diz Romualdo. Para quem está chegando, está vindo a primeira vez, o Improviso Orchente é um evento que surgiu em 2005. Quando o Teatro Popular de Leves estava construindo um espetáculo sobre a Guerra Civil da Espanha. E eles resolveram convidar alguns palestrantes que pudessem nortear os diretores, os artistas, na construção desse espetáculo. E foi uma coisa tão bacana que eles resolveram abrir para a comunidade participar desse diálogo. Então, em 2012, o teatro se encontrou com o Socorro, com o Instituto Nossa Ilhéus. E o Instituto Nossa Ilhéus estava muito focado no tema do Porto Sul. E, em 2008, não era Instituto Nossa Ilhéus ainda, Socorro está me lembrando aqui. Então, em 2008, era Socorro mesmo. Então, se encontrou com o Socorro e tal, e começou a se envolver nesse projeto. E, em 2012, o Instituto Nossa Ilhéus estava trabalhando com os indicadores. E o teatro também participou desse evento, onde participaram os servidores, a sociedade civil, gestores públicos, enfim. E, esse ano, a gente está repetindo esse evento. A ideia é que a gente aqui discuta os indicadores com base no programa Cidades Sustentáveis. São 12 eixos. Hoje, a gente vai estar discutindo o oitavo eixo, que é a economia local, dinâmica criativa e sustentável. E, para a gente discutir esse tema, a gente tem aqui a Claudiana. Antes da Claudiana falar, de eu apresentar um pouco a Claudiana, a gente vai chamar o nosso amigo ali, Cabeça, que vai fazer uma deixazinha aqui para a gente. Seja bem-vindo, Cabeça. Bora, gente. Bom, gente, antes de mais nada, agora, no sábado, eu estou estreando um espetáculo de música chamado Ensaio sobre uma tal democracia, baseado na atual conjuntura política do país. Na minha perspectiva, claro. Então, eu vou tocar aqui algumas músicas hoje, que vocês vão... Quem quiser, claro. O ingresso está baratíssimo, está bom demais, entendeu? Para o povo, está de cinco reais. Para candidato, está de quinze, entendeu? Então, é porque, claro, tem que investir na cultura desde já. Mas, vamos lá, então. Dei pala ao te ver de bobeira, pois por um segundo o meu conhecimento literário me travou. E foi ao perceber que a tua fala ousava não concordar com a minha, Mas, seguindo a lei das retinas, em ti, ancorei. É que estou tão cansado de gente, que é só prosa. É que estou tão cansado de gente, que é só prosa. Que só faz revolução sentado na mesa de um bar. Que só faz revolução sentado em sua casa navegar. É que estou tão cansado de gente, deem pala ao te ver de bobeira. É que por um segundo o meu conhecimento literário me travou. Bíblia, constituição, alcorão, dicionário, de sinônimos e antônimos, E da língua portuguesa decorado. Não foi válido, foi olhar. Mas, seguindo a lei das retinas, em ti, ancorei. É que estou tão cansado de gente, que é só prosa. É que estou tão cansado de gente, que só posta. Que só faz revolução sentado na mesa de um bar. Que só faz revolução sentado em sua casa navegar. É que estou tão cansado de gente. Ensaio sobre uma tal democracia. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Eulina. Eu sou diretora do Instituto Nossa Ilhéus. E esse é um evento muito bacana, porque faz com que a gente saia da mesa do bar, né? E a gente saia de casa para a gente discutir realmente cidadania. E hoje a gente tem a honra de ter a presença aqui da nossa querida Claudiana, que dispensa apresentações. Claudiana é a gerente regional do SEBRAE, e que tem uma experiência fantástica em economia criativa. Claudiana, por favor. A nossa regra é assim. Claudiana, você tem 30 minutos para falar. Depois a gente abre para perguntas, né? Cada pessoa tem 3 minutos. 5 pessoas se inscrevem, tá? Enquanto ela está falando, pode levantar o dedo. A gente vai se inscrevendo e depois você tem 10 minutos para falar. Depois a cabeça entra e a gente faz mais duas rodadas, tá bom? Boa sorte, querida. Obrigada. Boa noite a todos. Estou me sentindo, assim, extremamente confortável de estar aqui nesse espaço, Sol. Porque é um espaço que eu ajudei a sonhar desde o seu nascedor. Então, apesar dele não estar aqui, eu queria deixar o meu reconhecimento e a minha gratidão ao Romualdo por tudo que ele tem construído aí à frente do Teatro Popular de Lhéus. Fico confortável porque estou entre pares, pares queridos da economia criativa, queridas amigas, socorro, Eulina, o Carlos Mascarenha, que vem acompanhando aí essa jornada, de falar um pouquinho sobre novos modelos econômicos de desenvolvimento. E é disso que a gente vai falar nessa noite. Das novas possibilidades que nós temos de fazer inclusão produtiva, de fomentar o bem-estar social, de promover o desenvolvimento econômico mais igualitário a partir de um ativo que não depende de grandes riquezas, mas que depende muito da inteligência, da criatividade, do conhecimento que é transformado em negócio. Então, para falar disso, eu trago aqui uma informação... Deixa eu ver onde eu passo. Aqui. Eu trago aqui uma informação importante para inicialmente parabenizar as pessoas que estão aqui presentes e parabenizar o Instituto Nosso Ilhéus por esta iniciativa de começar a medir algumas coisas que são extremamente relevantes para a sociedade como um todo. O Deming, em uma adaptação dele, tem uma frase que diz o seguinte, que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, ou seja, não há sucesso no que não se gerencia. Então, as pessoas e os gestores públicos ou gestores da iniciativa privada que se arvoram a dizer que estão fazendo gestão, mas que não têm indicadores para medir, para dar estas definições, se ele vai bem, se ele vai mal, se ele está no equilíbrio, como é que está essa sua gestão e essa de sua administração sem nenhuma referência, sem nenhum indicador, eu ouso arriscar aqui nesse momento a dizer para vocês que ele não está gerenciando, porque é uma questão teórica, é muito bem trabalhada como ciência da administração, que afirma que não se gerencia o que não se mede. Então, pasmem os senhores que nós temos muitas pessoas se arvorando a dizer gestores, volto a dizer, na iniciativa privada ou na iniciativa pública, que não têm parâmetros de medição para estabelecer os seus resultados. Então, parabéns ao Instituto Nossilhéus, que agora, numa ampla parceria com a OESC, está promovendo isso aí para os 26 municípios do território da cidadania litoral sul, dando, e junto com o SEBRAE, dando condição para que eles possam gerir a partir de informações e dados e indicadores que podem conduzir os seus trabalhos. E aí, nesse eixo dos indicadores da economia local dinâmica, criativa e sustentável, nós temos aí alguns indicadores vinculados a este eixo, que é possível de mensuração para que nós, cidadãos, possamos analisar como é que está a gestão pública do meu município, na minha cidade, a partir deste eixo da economia dinâmica, criativa e sustentável. E aí a gente tem acesso a crédito aos pequenos empresários. Como é que o município está se posicionando em criar alternativas para que as pessoas possam ter condições de investir em um negócio, em uma ideia, em um sonho, em uma alternativa de geração de trabalho em renda, em um trabalho. Esse é um dos indicadores que nós precisamos estar atentos e sentar para negociar tete a tete com quem nos representa, para tentar identificar, sim, qual foi a política pública implementada pela secretaria que tem vínculo com o desenvolvimento econômico do município, que alternativa tem sido ofertada para que a gente possa ter acesso ao crédito. O que o poder público tem a ver com isso? Tem muito a ver com isso. Nós temos na cidade da Bahia, por exemplo, exemplos de municípios que criaram um fundo de aval para aqueles empreendedores que têm uma excelente ideia, mas que não têm um bem real para dar em garantia, possam ter assegurado crédito a partir de um fundo de aval que dá margem de segurança para que as instituições financeiras possam investir nesses e financiar esses pequenos negócios. aprendizes contratados no município. Uma das grandes dificuldades para o primeiro emprego é a experiência. Se a gente assiste o BATV todas as manhãs, vocês jovens que estão aí ouvindo, e assiste onde tem as ofertas de trabalho do Cine Bahia, lá pode observar que no último item tem experiência comprovada de X meses. Então, uma das grandes dificuldades de inserir jovens no mercado de trabalho é porque para que ele tenha experiência é necessário que ele tenha tido a oportunidade de passar por um primeiro emprego, por um primeiro trabalho, por uma primeira oportunidade de mostrar aquilo que ele sabe fazer. Então, assegurar que aprendizes sejam contratados, que tenha uma política de inserção de jovens no mercado de trabalho na condição de aprendizes é um dos indicadores que demonstram se o município está tendo esse cuidado com o desenvolvimento econômico alicerçado em um novo modelo de desenvolvimento econômico que é o que requer nos tempos e no cenário atual. Capacitação profissional e incentivo ao primeiro emprego muito nessa linha do que eu estava falando. Consumo de água na atividade econômica local. Como é que nós estamos cuidando desse recurso natural que a cada vez, e a gente viu na região, o quanto que nós precisamos estar atentos a um uso responsável do recurso água. Então, é preciso estar mensurando isso para dar condição de que o modelo de desenvolvimento ele não perpasse pelos modelos falidos de promoção de crescimento econômico apenas sem cuidar para que isso haja realmente um processo mais sustentável para os recursos naturais. Crianças e adolescentes afastados de situação irregular de trabalho. Como é que a fiscalização nesse sentido? Nós estamos deixando que crianças que estão na fase de aprendizagem, crianças que estão ainda em uma fase de cuidar daquilo que de melhorar o seu saber para depois se inserir se eles estão sendo usados de forma irregular pelas atividades privadas ou públicas dentro do município. Desemprego desemprego de jovens divulgação de indicadores de sustentabilidade para o turismo nas duas cidades como Ilhéus e esta região que tem uma forte vocação turística como é que está sendo trabalhado o turismo desta região de forma sustentável ou naqueles modelos em que não se cuida de que a comunidade esteja inserida nesse processo que a comunidade tenha renda tenha trabalho tenha condição de ter negócios advindos da atividade turística e como é que a gente usa os recursos naturais de forma responsável para que a gente assegure que nós tenhamos indicadores vinculados a sustentabilidade nessa atividade que usa muito dos recursos naturais que estão disponíveis. Eficiência energética da economia local como é que está o controle das emissões de gases de efeito estufa empregos em atividades turísticas qual é o número que é gerado de emprego e trabalho de forma direta e de forma indireta dentro do município e assegurando as condições do trabalho formal